Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Caçula Tube, de tudo um pouco com o Caçula Tube Eu estou hoje aqui pessoal com esse forno micro-ondas aqui, Electrolux, ele é o MEF41 de 33 litros Quer dar uma dica para vocês, como está ligando aqui o painel, as vezes seu painelzinho está ligado aí Gastando energia, embora o consumo é bem pouco, mas sem utilidade, o que acontece? Põe horas aí, dá para você pôr as horas aí, está atualizando as horas aí, que fica um relógio, um relógio disponível para você estar olhando as horas aí Então vamos estar colocando as horas aí, vou dar uma dica para vocês aí, como você vai estar fazendo para estar colocando as horas no painelzinho aí Tem que ser um jogo rápido pessoal, porque esse tem que te dar prazo de 2 ou 3 segundos para você fazer a operação que você quer estar fazendo E tem gente que espera um pouquinho e só uma operação fica e não dá certo Então você vai aqui, tem o painel de números aqui, do 1 ao 9, o 0, potência e porção Entre potência e porção tem o número 0, embaixo do número 0 está escrito relógio Você vai no número 0 lá e vai segurar 4 segundos Foi a potência relógio, você vai estar lá, 10 e 48, vamos pôr 10 e 48, tá? Aí você está pondo a hora aí e segura mais 4 segundos no 0 novamente Aí ó, segurou os 4 segundos e o relógio começou a funcionar, tá pessoal? Essa é uma dica aí do caçula tube de tudo um pouco Aí o painel do seu forno micro-ondas vai ficar sempre com as horas Caso você desligue ele da tomada, você vai ter que fazer todo esse processo novamente, tá? Espero que essa dica aí tenha ajudado a cada um de vocês Você que não é inscrito no canal, ajuda o canal aí, inscreva no canal aí Ativa o sininho, tá? Muito obrigado aí por você estar dando uma olhada no nosso vídeo aí E estaremos com mais dica aí, tá? Tchau, tchau, um abraço, até o próximo vídeo